Iniciando aqui o Master Talk, agora para tratar sobre o assunto da Missa Nova e a sua relação com o Mistério Pascal. Para isso temos o professor Carlos Nogueira e como apresentador, um dos apresentadores novos ao canal será o Guilherme do Vale, conhecido para alguns e novo para muitos, mas que auxiliará então o Luciano, nos dias que ele não conseguiu apresentar, a dar continuidade ao projeto. Assim esperamos que o canal cresça em número de episódios e em qualidade, evidentemente. Então, Deus abençoe e podemos prosseguir o episódio. Salve Maria! Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Da Missa Nova, eu já falei razoavelmente na última aula de meu curso gratuito A Atual Crise na Igreja. Nesta aula, eu cotejei ponto a ponto as duas missas. Tudo que foi suprimido da Missa Tidentina, tudo que foi acrescentado, fiz um paralelo exaustivo. E creio que quanto a isto, ou seja, o paralelo entre as duas mais preciso, eu já não tenho mais nada a dizer. Mas o fato é que poucos sabem é que a doutrina ou teologia do mistério pascal é o que está por trás, não só da Missa Nova, é o que lhe dá fundamento teológico ou doutrinal, mas também de uma série de mudanças, uma série de novidades ocorridas no Vaticano II. Bem, a minha exposição será longa, peço-lhes perdão desde já, porque ou se trata exaustivamente isso, este assunto, ou se peca por leviandade. Não direi muita coisa minha. Eu me fundarei no trabalho do padre Calderon, ele tem dois opuscos, um mais longo e outro menor, em estrito molde de questão disputada. Eu não vou dar aqui a questão disputada, porque ela falada e não lida, torna-se algo obscura nos dias de hoje, porque as pessoas não estão acostumadas com a questão disputada. Ele a faz em moldes estritamente tomistas, etc. Mas ele tem este outro opusco, bem maior, em que me fundarei, acrescentando alguma coisa minha. Mas este opusco do padre Calderon, que infelizmente não foi publicado, é de uma profundidade impressionante. não aparece em seu livro a candeia, da candeia, não aparece no livro a candeia, nem no livro Prometeu, ou a religião do homem, não aparece em nenhum desses livros. É algo a parte. Quando deparei com ele, não só me surpreendi, mas como que se me fez luz quanto a uma série de dificuldades do Vaticano II e da Missa Nova. Ou seja, é um mergulho mais profundo nessa doutrina, nessa teologia nova. Em espanhol se diria novedosa. Uma novidade. E eu vou seguir aqui, em grandes linhas, o que ele disse. Espero que o faça bem. E acrescentarei uma que outra coisa minha, especialmente ao final, ao modo de conclusão mais geral. Pois bem, a expressão mistério pascal dá-se poucas vezes nos padres, nos padres da igreja. E mais frequentemente, mais a miúde, nos antigos sacramentários. Mas nestes sacramentários, se dava no plural. Ou seja, os mistérios pascais. O único caso mesmo em que aparece no singular é o da terceira coleta depois da comunhão da Sexta-feira Santa no Novo Ordo da Semana Santa de 1956. Trata-se de uma oração que era a coleta da antiga segunda-feira santa no sacramentário gelasiano antigo. Mas, com quanto a pareça, esta vez no século XX, pouco antes do concílio, 1956, mas, antes disso, não se acha entre os teólogos, entre os autores eclesiásticos, com nenhum sentido particular, especial, de realce. O novo uso do termo tem seu ponto de partida em Odo Cacel, era um beneditino, e sua doutrina dos mistérios. É que este monge, OSB, julgava ter descoberto o significado profundo, um significado tradicionalíssimo da noção de mistério. Ele fala, sim, sobre o mistério de Cristo e da igreja, usando a expressão mistério pascal, mas, ainda sem a centralidade que depois ocupará. está certo? Em 1945, Louis Bouyer, ele vai ter acolhida grande no chamado movimento litúrgico, que, como hoje se sabe, é como que o ovo, como que o germe do que se daria no Vaticano II, mundo e, sobretudo, com respeito à liturgia. E, no entanto, esta expressão, mistério pascal, entra de chofre, entra em cheio nos documentos do concílio. ou seja, mais especialmente na Constituição sobre a liturgia Sacrosanctum Contirium. No primeiro de seus princípios gerais, ou seja, deste documento, lê-se, algo como esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, Cristo a cumpriu ou realizou, sobretudo, pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão. Ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por este mistério, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. tal termo se repete muitas vezes neste mesmo documento e também aparece na Constituição Gaudio et Spes, no decreto Cristus Dominus, que é sobre o ofício pastoral dos bispos, e no decreto Tantantotius, sobre a formação sacerdotal. Pois bem, esta noção de mistério pascal é repleta de ângulos e de matizes. O que se vê no uso que se faz dela no próprio concílio. E, depois, será quase sempre utilizada tanto pelos teólogos renovados, como pelos documentos oficiais. É como que um princípio integrador de tudo o que é relativo à salvação dos homens. Atenção, eu disse, paixão, ressurreição e ascensão. Isto já dá como se verá o norte do que é a doutrina do mistério pascal. Pois bem, como diz o padre Calderon, quem tenha formação clássica, teológica, clássica, é muito difícil entender e precisar o que se compreende por mistério pascal. Que parece sair, então, no concílio, de um eclipse que durou, que durava já 20 séculos. e com efeito em Sacro Santo Contilion, se diz que a categoria do mistério pascal é um dos regates mais felizes do movimento litúrgico de nosso século. Vejam, a ligação efetiva, o germe efetivo que foi tal movimento litúrgico. É... e com efeito Sacro Santo Contilion coloca o mistério pascal como fundamento, como chave de interpretação de todo o culto cristão. E, de fato, o mistério pascal transpõe os limites da liturgia para transformar-se no fundamento mesmo de... segundo a nova doutrina de toda a vida moral do crente do cristão em qualquer nível em que ele esteja regulando doravante toda a espiritualidade cristã. Monsenhor Bunini, famoso, porque foi um inspirador maior da reforma litúrgica, diz que os que redigiram a Constituição sobre a liturgia do concílio tiveram já o mistério pascal como o primeiro de seus princípios norteadores. e com efeito a primeira instrução geral para que se aplicasse a reforma exigida pelo concílio pensa algo semelhante. Antes de tudo, diz ali, é indispensável que todos se persuadam de que o fim, o objetivo da Constituição do Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia não se reduz a mudar ritos e textos litúrgicos. Trata-se antes de promover uma educação dos fiéis e uma ação pastoral que tenham a liturgia como sua fonte e como seu ápice, como seu cume. e de fato todas as mudanças introduzidas até então, ou seja, até quando se redigiu essa primeira instrução geral quanto à liturgia e todos os que seriam introduzidos no futuro não tem outra finalidade. Trata-se enfim de traduzir na vida do cristão o mistério pascal. Paulo VI diz por seu lado que o concílio Vaticano II não ensinou é nos ensinou melhor desculpe-me nos ensinou que a celebração do mistério pascal tem importância máxima superior suma no culto cristão e coisa que se explicita ao longo dos dias ao longo das semanas ao longo de todo o ano diz algo semelhante João Paulo II o mistério pascal é Cristo no ápice no cume da revelação do inescrutável mistério de Deus é é algo que em dois mil anos de igreja é nunca se soube e subitamente passa a ser o centro mesmo norteador não só da liturgia mas da vida do fiel da vida do cristão da vida do sacerdote da vida da própria hierarquia porque para seus defensores o mistério pascal abrange tudo quanto é essencial no cristianismo bom o padre Roguet ousa dizer que o que se chama o que ele chama mistério pascal era o que a teologia clássica chamava dogma da redenção e segundo ele que é um modernista redenção ou neomodernista redenção e mistério pascal coincidem mas isto é absolutamente enganador uma coisa que eu sempre digo no debate com os da hermenêutica da continuidade no debate contra esses continuistas nanicos que fazem barulho mas não são nada é muitas vezes o nome usado a partir do Vaticano segundo pelos neomodernistas é o mesmo nome que se usava antes e que se usou durante dois mil anos mas trata-se de uma nove língua que oculta uma radical uma profundíssima mudança de ideias e este mesmo autor o padre Roguet ele mesmo conquanto tenha dito que coincidam as coisas ele mesmo dá as distinções radicais para ele redenção é uma palavra abstrata que evoca ideias ao passo que mistério pascal é palavra concreta que remete a fatos redenção é termo negativo que olha sobretudo para o estado de pecado de onde viemos ao passo que a páscoa é termo positivo que é em ordem a salvação que alcançamos continua aí redenção é é é imagem de ordem jurídica em que o homem entra como que em trato comercial com Deus vejam bem ao passo que mistério pascal é figura bíblica em que se faz referência a uma intervenção gratuita da misericórdia divina continua ele depois dizer que coincide vejam a diferença redenção reduz o mistério de Cristo a sua simples morte porque só a morte de Cristo é meritória e satisfatória como é de fato como veremos ao passo que o mistério pascal implica não só a morte mas a ressurreição ou seja não divide senão que sintetiza toda a obra e vida de nosso Senhor este aliás é a principal diferença né e o caráter absolutamente heterodoxo como se verá do mistério pascal é redenção se ocupa de interpretar de modo objetivo a economia da salvação sem se preocupar muito de como é com que com o modo como podemos participar da economia da salvação enquanto mistério pascal designaria ao mesmo tempo o acontecimento salvador e sua comemoração ritual mediante a qual nos fazemos participantes dele em outras palavras a redenção é um enfoque dogmático e mistério pascal é não só dogmático como pastoral então veja que o mesmo que disse que as coisas coincidem assim é hermenêutica da continuidade coincidem peronomútil ou seja não coincidem em nada é a maioria dos autores que defendem o mistério pascal iniciados no mistério pascal assinala de modo explícito que este novo enfoque o mistério pascal corresponde a uma nova atitude teológica que querem e dizem expressamente ou de modo análogo nova atitude teológica que quer corrigir certos defeitos atenção da teologia clássica da teologia escolástica eles acusam a teologia escolástica de tender a um racionalismo que ao querer explicar o mistério divino em categorias conceituais humanas reduz o mistério divino a dimensões de nossa mente além de acusar de acusar a teologia escolástica ou clássica de abusar do que em lógica aristotélica se chama modos de alcançar ciência ou seja as definições as divisões e as argumentações bom já dá pra perceber que estamos no mesmo âmbito subjetivista condenado pela pachende de São Pio X por isso para os defensores do mistério pascal ele não pode ser definido por que? porque ele é tão misterioso que não lhe cabe definição e se o tentamos fazer é só o fazemos esvaziando esta expressão mistério pascal de todo o conteúdo com que se criaria o que eles mesmo dizem os neomodernistas um confusionismo é que na cabeça dessa gente só se pode definir o que é um conceito abstrato ao passo que como o padre Rogues já disse o mistério pascal é uma realidade concreta né do mesmo modo o mistério pascal não deve ser dividido segundo os teólogos neomodernistas que tem muito dos modernistas coordenados pela paciente então para eles a escolástica que tinha um espírito excessivamente analítico teria pulverizado o mistério único de Cristo dividindo em multidão de mistérios sem conexão entre si a morte a paixão e morte por um lado por outra ressurreição por outra ascensão mas na cabeça dos neomodernistas a festa da páscoa a festa de páscoa é sempre a festa das festas ou seja aquela que celebra a totalidade do mistério cristão que foi ficando por vinte séculos né pulverizada repita-se em diversidade numa diversidade de festas particulares natividade epifania pentecostes ascensão etc é e a principal divisão que quer eliminar a noção de mistério pascal é aquela que se estabelece é este é o núcleo da doutrina do mistério pascal é suprimir a divisão estabelecida durante tantos séculos entre morte e ressurreição de Cristo porque para eles o que caracteriza o mistério pascal em oposição a divisão entre paixão e ressurreição coisa que se pode censurar a santo Tomás de Aquino é ao contrário disso é a doutrina do mistério pascal faz um enlace essencial entre morte vida paixão e ressurreição de modo que este mistério esta nova doutrina reunifica tudo o mistério pascal dizem eles é o mistério da redenção visto de todos por todos os seus aspectos com todas as suas raízes todas as suas extensões todas as suas ressonâncias bíblicas litúrgicas místicas e morais mas atenção é tudo isso mas ordenado ao redor de certo eixo insista-se em que o mistério pascal não deve ser demonstrado porque não se deve cair no erro escolástico de explicar as coisas divinas a partir de como se explicam as coisas criadas sempre tendo em vista as malditas quatro causas aristotélicas para eles para os defensores do mistério pascal o mistério divino é teriam de ser explicadas tão somente mediante as palavras divinas da própria linguagem bíblica e não com uma linguagem que eles julgam puramente humana né pretendem e o dizem voltar a maneira de fazer teologia que era da patrística mas sabem eles também que este retorno a patrística tem sérios riscos é é enfim é consideremos agora como eles consideram o mistério pascal considerado em Cristo mesmo bom a obra de nossa salvação foi uma obra do filho de Deus dada a participação dos filhos dos descendentes de Adão mas há problemas fundamentais que resolver eu estou pensando como eles primeiro quanto ao fim na obra de nossa salvação o que se procurou mais ou seja o que mais foi procurado pelo Redentor satisfazer a justiça ou ressaltar a misericórdia até então até o Vaticano segundo né é quanto ao fim se punha o assento na satisfação da justiça quanto ao princípio é na cooperação é do homem e nas dores e sofrimentos da paixão mas agora a doutrina do mistério pascal esta nova doutrina é muda as prioridades fazendo a balança pender para um lado correto deslocando o dogma da redenção esse dogma para eles é esclerosado e acentuando exaltando o amor a iniciativa de Deus e a nova vida da ressurreição vou de novo dizer as três características opostas para a teologia clássica o assento caía na satisfação da justiça na cooperação do homem e nos e nos sofrimento nas dores da paixão ao passo que o mistério pascal põe o assento para deslocar o caduco dogma da redenção na a exaltação do amor na iniciativa de Deus mesmo e na nova vida de redenção razão porque o mistério pascal antes de tudo não é obra de justiça mas obra de amor e com efeito a comissão teológica internacional tratou extensamente a teologia da redenção isso em 1994 já de início na introdução os autores afirmam que a iniciativa divina de um movimento de amor para com a humanidade pecadora é característica permanente do comportamento de Deus com respeito a nós antes e no bojo da própria história e é o pressuposto fundamental da doutrina da redenção e para este documento as doutrinas clássicas tinham defeito um defeito grave seria diz o documento seria preciso prestar atenção ao debate intracristão sobre a redenção e em especial sobre a questão de como o sofrimento e a morte de Cristo estão em conexão com a consecução da redenção do mundo atenção a importância desta direção hoje cresceu muito porque se percebeu a inadequação de certos modos tradicionais de entender a obra redentora de Cristo em termos de compensação ou castigo por nossos pecados creio que já se vai delineando o que é o mistério pascal mas devemos ir com paciência ou seja a paixão de Cristo não deve ser vista como exigência de justiça por parte de Deus mas como manifestação do amor do mesmo Deus eles viam de forma negativa a ideia de Cristo ser castigado por nós eles tinham algum algerismo isso eu vou chegar aí eu vou chegar aí é só para que vocês vão eu os estou preparando para as grandes conclusões da coisa ou seja estou nos preâmbulos para vocês verem como vai armando-se todo esse embrólio chamado mistério pascal que tanto mal mas até hoje é a igreja com efeito para eles os desguinhos da doutrina teológica clássica incluindo a do magistério autêntico da igreja e infalível da igreja por 20 séculos são corrigidos pelo mistério pascal porque perguntam-se eles como pode reparar se uma ofensa infinita como um só pode reparar por todos como é possível que o inocente pague pelo culpado e isto é um escândalo para muitos de nossos contemporâneos vejam contemporâneos incluindo contemporâneos não católicos e até não cristãos em geral é um escândalo para eles que a redenção se apresente nestes termos porque alguns se escandalizam disso por seu moderno sentido seu moderno senso de justiça e creem que na redenção apresentada como foi durante vinte séculos né atenta contra a bondade de Deus como assim se Deus fosse padre verdadeiramente padre dirigiria sua cólera contra seu filho predileto né contra seu filho faria contas de justiça na apresentação do mistério pascal para essa gente estes escolhos não aparecem e o mistério pascal com efeito não é obra do homem mas de Deus né para eles para os defensores dessa doutrina é a doutrina clássica ao entender a obra da justificação como uma satisfação da justiça punha destacava demasiadamente a ação do homem com o que acabaria sendo o próprio homem o que se justifica ou faz justo a si mesmo satisfazendo por seus pecados a justiça divina ofendida por seus pecados né é é bom já o mistério pascal crê devolver esta obra a seu verdadeiro autor que é Deus para ela para a doutrina do mistério pascal em Jesus Cristo é sobretudo Deus Pai quem se revela como salvador a fé cristã na redenção é sobretudo fé em Deus razão porque o caráter mistérico milagroso da passagem da morte a vida ou seja da morte na cruz à ressurreição implica um terceiro elemento igualmente essencial qual seja é obra de Deus trata-se então de um mistério que ultrapassa todas as previsões humanas no qual se verte a misericórdia gratuita e incompreensível do criador atenção porque parte da explicação que eles mesmo dão tem pontos de conexão com a doutrina clássica e até com a de Santo Tomás porque de certa maneira sim há a gratuidade da salvação dos eleitos por parte de Deus mas o que se quer aqui é tirar a centralidade da paixão e morte e transferi-la para a ressurreição e tirar dos ombros dos homens o peso da cooperação na cruz no sofrimento etc e tal e na luta contra o pecado bem mas já antecipei o mistério pascal não se cumpre na paixão e morte cumpre-se na ressurreição e para eles se a redenção é entendida sobretudo em termos de satisfação penal então há de privilegiar-se sua paixão e sua morte na cruz a encarnação surge então como um antecedente necessário e a ressurreição como uma consequência devida mas nenhum nem outro mistério tem valor satisfatório razão porque esquece-se de muitas coisas se esquece de muitas coisas a doutrina escolástica por exemplo a de santa céu que ao enfatizar a morte satisfatória de Cristo cala a eficácia redentora da ressurreição de Cristo vejam que a ressurreição de Cristo na doutrina tradicional especialmente de santo tomás é apenas um modelo um paradigma de como será nossa ressurreição mas nossa ressurreição não foi assegurada pela ressurreição de Cristo senão que foi assegurada pela paixão e morte na cruz bom é santo anselmo de tão preocupado com a libertação da culpa e do pecado dá pouca atenção ao aspecto da divinização é isto é central para eles para os defensores do mistério pascal esta é uma modo de ver a coisa empobrecido e era mais que hora depois de 20 séculos de corrigir tal empobrecimento e tal de tais defeitos por isso por isso é que na doutrina do mistério pascal ao falar-se de páscoa pensa-se antes de tudo no em Cristo ressuscitado razão porque agora a rão aparece como um epílogo mas com enfim a finalidade o término o mistério da salvação vinculado a isso a teologia escolástica teria falado antes da obra de Cristo é deixando o tratado dos sacramentos é é para depois e tratando-os a maneira como os frutos são comunicados à igreja é a distinção que seria entre redenção objetiva e redenção subjetiva é mas como já disse o mistério pascal permite um enfoque integrador e dizem eles o mistério pascal tem raízes naquela páscoa hebraica que designa ao mesmo tempo o acontecimento salvador único e sua comemoração ritual renovada todos os anos e com efeito a palavra mistério já indica por si isto que eu acabo de dizer já que designa ao mesmo tempo um desígnio de Deus que nos é revelado e os meios concretos através dos quais a obra da salvação nos é dispensada entregue e isso dá lugar a uma nova teologia da eucaristia a noção de mistério para a teologia do mistério pascal está intimamente relacionada com a noção de presença e esta com a de memória tal qual na eucaristia luterana para que as diversas gerações de cristãos possam participar da obra salvadora de Cristo esta obra deve atualizar-se fazendo-se tornando-se presente de algum modo e o mistério pretende explicar esta presença trata-se de algo análogo a noção de memória e o mistério da páscoa veterotestamentária do antigo testamento consistia num rito memorial que atualizava um acontecimento salvífico que acontecimento essa que era esse a libertação do povo judeu do Egito e quando se qualifica de pascal o mistério de nossa retenção a referência se faz a história bíblica e a determinado rito litúrgico pois bem como agora se conjugam esta tudo que eu disse com a noção de sacrifício então é preciso considerar as seguintes cinco noções mistério presença e memória considerados elementos de uma nova noção de uma nova doutrina sobre os sacramentos e por outro lado páscoa e sacrifício na nova visão da eucaristia já já disse que o do casal foi o o grande inovador primeiro de tudo isso mas então vamos ver como ele tratava esses cinco elementos repito mistério presença memória páscoa e sacrifício para casal eu não sei como se pronuncia isso ele apresenta sua doutrina não como uma opinião teológica como mais uma opinião teológica mas vejam a pretensão como a revalorização da doutrina tradicional da igreja e por sua mesma formação esse beneditino era refatário a exposições construídas de modo demasiado lógico qual é então para ele a essência do mistério é antes de tudo Deus em si mesmo Deus esse mesmo Deus que está infinitamente distante o santo inacessível mas que se revela aos homens então Cristo é esta revelação e é o mistério primeiro mas como os atos de Cristo também revela o amor de Deus cada um desses atos pode dizer-se por sua vez mistério e como o conjunto desses atos de Cristo se ordenam a nossa salvação em conjunto são também um único mistério em suma o mistério de Cristo é a pessoa de Cristo em união com sua obra salvífica em todas as suas fases desde a sua concepção até a ascensão e a revelação de Deus em Cristo deve alcançar atenção a humanidade inteira o que se faz por meio do culto da igreja cada sacramento para este benedictino é uma nova forma de mistério e mistério cultual e define os sacramentos como a presença do ato salvador divino sob o véu dois símbolos razão porque a diferença entre o mistério do culto e o mistério de Cristo consiste em que o mistério do culto é a reapresentação cultual do mistério primeiro ou seja a diferença é unicamente de modo de ser não de essência mas qual é a realidade íntima presente no mistério do culto e isto é fundamental para o benedictino o conteúdo do mistério do culto não é só a graça conferida pela obra redentora mas a mesma ação de Cristo de onde emana essa graça e vai Cazell acusar a teologia pós-medieval ou seja tridentina de ter se esquecido desta doutrina que não seria outra doutrina que a doutrina dos padres da igreja e depois santo tomás e depois de santo tomás se vai crer e ensinar que os atos salvadores são definitivamente coisa do passado e que nos sacramentos só se faz presente o efeito desses atos pois bem os sacramentos são signos que não só simbolizam senão que realizam o que significam mas a doutrina dos mistérios quer resgatar o sentido tradicional desta expressão que é correta para ele o verbo efitium que está nesta nesta doutrina significa tornar presente objetivamente algo uma coisa o sacramento é portanto para ele um símbolo ou imagem que representa ou melhor reapresenta que faz novamente presente a realidade significada toda a teologia dos mistérios assim é perpassada pela ideia de mistério como imagem realidade ao passo que a última escolástica ou seja a posta ventina teria reduzido a relação signo realidade a uma relação de causa e efeito por isso é que para casela é a reapresentação não significa repetição como se o acontecimento salve filífico de então ou seja de Cristo tornasse a dar-se de novo ou a fazer-se presente a modo do que ele chama o beneditino chama modo de representação teatral tampouco significaria renovação se se toma neste sentido que eu acabei de dar e o beneditino evita sempre usar o termo renovação para a reapresentação cultual a reatualização ou reapresentação implica identidade numérica perfeita com o ato salvador mas vejam que sempre ficará nessa doutrina de casela uma ambiguidade por que? porque casela não cessou nunca deixou de dizer que não é só o efeito ou seja a graça conferida mas a obra redentora mesma o que se reatualiza sob a imagem simbólica dos ritos litúrgicos e às vezes tem-se a sensação de que tal reatualização se estende até o aspecto histórico mesmo do alto salvador mas outras vezes o mesmo caselo afasta descarta decididamente a sua interpretação ou seja a grande ambiguidade em sua doutrina quanto a isso mas quanto ao mistério do culto como comemoração para entender é preciso entender que ao definir o sacramento o beneditino enfatiza a noção de recordação segundo ele o mistério do culto é essencialmente uma comemoração é a recordação do ato redentor de Cristo mas entenda-se o que ele quer dizer a palavra para ele significa uma recordação através de um signo a celebração litúrgica é sempre uma ação e precisamente na ação e pela ação é que se realiza recordação o que se fundaria nas palavras de Cristo de Lucas 22 19 fazer isto em memória de mim ou então na frase de São Paulo na primeira epístola aos coríntios cada vez que comeres este pão e beberes este cálice anunciareis anunciareis a morte do senhor até que ele volte então a ideia central é que pela ação comemorativa é real e objetivamente reapresentado e reatualizado do ato salvador que constitui o objeto mesmo da celebração em suma a liturgia é uma memória uma recordação real não só intencional objetiva não só subjetiva é como diz um autor modernista uma recordação pletórica da realidade mas tratemos agora como Casel o mistério a revelação e a tradição pelo mistério para ele o homem pode ter um conhecimento experimental um contato vivo com Deus conhecimento e contato que o beneditino contrapõe ao conhecimento abstrato conceitual que o filósofo pode alcançar da divindade isso é puro modernismo está condenado na Pachene e aliás é o que dizem os perennialistas também e as ideias para Casel relativas à tradição nas religiões helênicas dos mistérios gravitam em torno de três noções tradição ensinamento e mistério a terceira noção mistério busca expressar o caráter da revelação direta de Deus a seus servidores que está ligado à revelação por oposição a um modo de conhecimento filosófico é exatamente a mesma coisa que diziam os modernistas e que diz Olavo de Carvalho até hoje coitado ele está doente não me sinto cômodo falar dele está gravemente doente mesmo mas este é um fato isto é exatamente o que diz o perennialismo vejamos agora insistamos na missa como memorial da cruz vocês veem que esse assunto vai longe para casa a missa é sacrifício porque é um memorial objetivo que torna presente a morte de Cristo a missa é o mesmo sacrifício da cruz a anamnese expressa em todas as liturgias segundo o beneditino esta noção de recordação com respeito à eucaristia e assim o caráter memorial da missa salvaguardaria a unidade do sacrifício do gólgota a missa diz caselo não é um sacrifício de natureza especial é idêntico ao sacrifício da cruz porque é sua recordação atenção vejam como vamos desembocar na missa nova seu caráter sacrifical reside portanto nesse caráter de memória de recordação é sacrifício essencialmente enquanto é recordação bom esta doutrina dos mistérios de de caselo sofreu diversas vicissitudes eu não vou entrar em detalhes para não alongar demasiadamente isso daqui que vai para mais de três horas creio o beneditino julgava que tinha descoberto uma profunda analogia entre os mistérios do culto divino e os cultos mistéricos do helenismo pagão o que o levou até a sugerir certa influência do helenismo não não propriamente na organização do culto da igreja mas na compreensão que os padres teriam tido do próprio culto e mais delicada ainda e ainda mais controversa é a questão sobre o modo de presença do mistério de salvação nos mistérios litúrgicos é por então década de 40 1940 é lançada aparece a encíclica Mediator desde Pio XII ela é publicada em 47 e esta encíclica dá uma visão teológica muito profunda da liturgia destacando a doutrina verdadeiramente tradicional e condena as posições extremas a que o Beneditino havia chegado na explicação da presença dos mistérios mas como na encíclica não se citam nomes discutiu-se muito se tal condenação era referente a casela ou a outros mas apesar da encíclica a influência da teologia dos mistérios que é o antecessor da teologia do mistério pascal chegou a ser grande ante já do concílio é é isto que parece explicar o triunfo definitivo da noção de mistério pascal como chave doutrinal dos textos conciliares bom é falemos um pouquinho da presença nos sacramentos da presença de Cristo e sua obra na igreja e antes de tudo nos sacramentos a mediator de condena o extremismo de casela e afirma firmemente a realidade da presença de Cristo e distingue seus modos diz ela pouco mais ou menos em toda e qualquer ação litúrgica juntamente com a igreja está presente seu divino fundador Cristo está presente no sacrifício do altar ora na pessoa de seus ministros ora sob e sobretudo as espécies eucarísticas está presente nos sacramentos por sua virtude que transfunde neles como instrumentos para reproduzir a santidade e está presente ainda nos louvores e súplicas em precações elevadas a Deus segundo o que se lê em Mateus 18 20 onde quer que haja dois ou mais reunidos em meu nome ali estarei eu no meio deles é bom é a doutrina mistérica dos mistérios é até então considerara sobretudo a presença das ações de Cristo nos sacramentos como eu já disse é e Cazell afirma que os mistérios do culto tornam presente o alto salvador de maneira objetiva independentemente do sujeito que o recebe né enquanto outros dizem que se faz presente ao ser recebido interiormente pelo cristão e esses outros vão explicá-lo recorrendo a distinção escolástica de três elementos do sacramento é primeira só sacramento sacramentum tantum reis et sacramentum ou seja coisa e sacramento e reis tantum só coisa pondo o acento porém no elemento reis et sacramento mas de uma maneira nova em que já não se reconhecia a doutrina tradicional do mesmo modo nesta linha vai falar o cardeal Charles Jornet em sua que era o parceiro de Jacques Maritain na destruição do tomismo aparentando ser ortodoxamente tomista né o cardeal Charles Jornet pretende dar em sua obra a igreja do verbo encarnado que é de 51 uma explicação tomista da presença dos atos salvadores de Cristo mas com uma intenção nada tomista de explicar a natureza sacrifical da missa ele depois lança outro livro chamado a missa presença do sacrifício da cruz e ali ele desenvolve muito este ponto pondo em santo tomás um pensamento de que não é dele definitivamente não é dele mas para saltar etapas aqui depois de Charles Jornet houve alguns teólogos que ampliaram a noção de sacramento como signo reapresentante que reapresenta procurando sistematizar de modo geral e validamente todos os modos de presença do divino há vários nomes modernistas conhecidos e condenados está certo? explique-se brevemente o que seria essa doutrina mais radical a noção de sacramento antes de especializar-se para designar os sete ritos santificadores da igreja era o equivalente do misterion grego de maneira geral designa uma realidade visível que pertence por si ao mundo da experiência volta à experiência mas que reapresenta faz presente para o homem as realidades sobrenaturais e que pertence por isso mesmo ao mundo invisível faz entrar em nosso mundo e em nossa consciência a realidade desse mundo sobrenatural e é sacramental toda realidade sobrenatural que se cumpre historicamente em nossa vida uma fórmula muito usada é que se trataria de um dom de salvação em visibilidade histórica agora começamos a usar termos absolutamente herméticos complexos ambíguos né o sacramento então é essencialmente um dom misterioso de Deus ao homem essencialmente signo e símbolo deste dom divino e também certo modo o meio de realização e o começo de sua realização e não somente uma promessa para o futuro desse modo todo o sacramento em diversos níveis analógicos é nível é símbolo eficaz do dom de Deus bom ampliada desse modo vai a noção de sacramento se aplicará a Cristo a igreja e a igreja a Cristo e a igreja outros teólogos participantes dessa ideia né ideias que vinham germinando já havia mais de uma década do concílio antes mais de uma década antes do concílio é e o conceito era totalmente novo se os santos padres se os padres da igreja e os antigos teólogos haviam dado o nome de sacramento a Cristo e a igreja era no sentido genérico de mistério e não com o significado preciso de signo eficaz que recebeu o termo ao aplicar-se aos sete sacramentos no entanto de maneira súbita absolutamente inesperada de modo extraordinário quando ainda nem sequer tinha havido tempo para que essas doutrinas fossem consideradas por teólogos de tendências melhores né apareceram como pontos chaves nos documentos da igreja é a presença de Cristo segundo o concílio Vaticano segundo é preciso analisar comparando-o Sacro Santo Contílio número sete dela com Mediator Dei de Pio XII é é Sacro Santo Contílio Cristo está sempre presente para a sua igreja sobretudo na ação litúrgica Mediator Dei em toda ação litúrgica junto com a igreja é está presente seu divino fundador Sacro Santo Contílio está presente no sacrifício da missa seja na pessoa do ministro oferecendo-se agora por ministério dos sacerdotes do mesmo modo que se ofereceu na cruz Cristo está presente diz Mediator Dei no sacrifício do altar na pessoa de seus ministros ponto final está presente por sua virtude diz o Sacro Santo Contílio nos sacramentos de modo que quando alguém se batiza é Cristo quem batiza Mediator Dei está presente nos sacramentos por sua virtude como instrumentos para produzir a salvação Sacro Santo Contílio está presente em sua palavra porque quando se lê na igreja Sagrada Escritura é Cristo quem fala nada disso se fala em Mediator Dei está presente por fim continua o Sacro Santo Contílio quando a igreja suplica e canta salmos e diz Mediator Dei está presente finalmente nos louvores e súplicas elevadas a Deus e aí conclui ao Sacro Santo Contílio que não se diz na Mediator Dei com razão portanto se considera a liturgia como o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo nela os signos sensíveis significam e cada um a sua maneira realizam operam cumprem a santificação do homem e assim o corpo místico de Cristo ou seja a cabeça e seus membros exerce o culto público íntegro por um lado portanto aparece um modo totalmente novo de presença na leitura da palavra na leitura da Sagrada Escritura quem já foi a uma missa nova sabe perfeitamente o que é isto é e com efeito este tipo de presença é análogo ao que cumpria a palavra na liturgia hebraica segundo o concílio a comunidade cristã adotou a celebração hebraica em sua estrutura essencial sendo que a proclamação da palavra ocupa nela lugar de destaque o primeiro lugar ainda que seja forçoso reconhecer que sua teologia é ficará até agora até o concílio numa interpretação pessoal que a igreja nunca havia aceitado de forma oficial o Vaticano o Vaticano diz o documento sem fazer dela uma proposição de fé porque ele não era dolimático afirma não obstante seu ponto de vista está presente Cristo em sua palavra por outro lado a razão de signo santificador é que a Mediator Dei aplicava tão somente aos sete sacramentos agora se amplia a toda atividade litúrgica e para eles para o concílio Vaticano II para os neon deirnistas há um progresso real do concílio com respeito a noção de liturgia presente na Mediator Dei é a noção é claramente agora derivada do conceito de sacramentum visto não só em Cristo mesmo mas na igreja em geral e aplicado também a liturgia é mais explícita ainda é a constituição dogmática que de dogmática não tem nada sobre a igreja Lumen Gentium no número 1 se diz a maneira de causa e explicação de tudo o que se segue porque a igreja é em Cristo como que um sacramento ou seja signa o instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo gênero humano vejam eis aqui desenhado o reino de Deus para o concílio o reino de Deus não é a igreja o reino de Deus não é a Jerusalém celeste incoada iniciada na igreja o reino de Deus o reino de Cristo é toda a humanidade e pode dizer-se que a igreja subsiste na humanidade agora portanto todos os mistérios da salvação se apresentam como signos que tornam presente para o homem a realidade santificadora que eles mesmos significam ou seja fazem presente Cristo e em Cristo Deus mas a visão sacramental da igreja de toda sua atividade em particular da atividade da vida litúrgica é o que permitiu ao neomodernismo descobrir o Kyrios o redescobrir o Kyrios o senhor da glória que tão presente tinham segundo os modernistas as primeiras gerações cristãs até o século IV mas o que é Kyrios para os modernistas a palavra senhor está muito distante para evocar a enorme conteúdo de sentido que tinha para os primeiros cristãos a palavra Kyrios para o modernista o Kyrios é Cristo em estado alcançado depois de sua ressurreição e ascensão aos céus ele é o sacerdote eterno depois de entrar no tabernáculo e é o senhor depois de sua páscoa que passou da vida mortal deste mundo a vida gloriosa e imortal do mundo celeste o mesmo que rompeu as fronteiras do tempo e tornou transcendente o tempo deste mundo assim o Kyrios é a realidade que preenche todos os mistérios ou sacramentos cristãos não os sete tudo isso igreja etc o senhor consagra e batiza ele preenche as espécies eucarísticas de sua própria presença ele fala nas escrituras ele é também signo sacramental que a igreja ou atenção importantíssimo a assembleia dos fiéis o povo de Deus para os modernistas na idade média a presencialidade tão cara aos modernistas e aos perennialistas a presencialidade do Kyrios teria ter seia perdido pouco a pouco essa presencialidade que para o modernismo é tão própria da liturgia por isso a consequência imediata é o que se chama consecrácio mundi a consagração do mundo porque ela é ainda mais abarcadora mais integradora se se leva em consideração que toda a realidade criada criada isso para os modernistas pode ser também considerada vejo toda a realidade criada como sigilo sacramental que nos faz presente Deus que nos torna presente Deus Cristo é a imagem do Deus invisível primogênito de toda criatura no qual devem recapitular-se todas as coisas tanto do céu como da terra quando o leigo o laico cristão no exercício desta heresia que se chama sacerdócio comum vive na fé sua atividade cotidiana no mundo no mundo refere a Cristo a significação de todas as coisas e realiza a consecracia o mundo e a consagração do mundo razão porque o mundo também passa a ser sacramento cheio da presença de Cristo que lhes parece isso opus dele assim como o sacerdócio ministerial torna presente Cristo na Eucaristia pela consagração assim o sacerdócio comum dos leigos faz Cristo presente no mundo com o que consagra o mundo é o que se diz na Lumen Gentium também os laicos como adoradores que atuam santamente em todo lugar consagram o mundo ao próprio Deus o crente então este membro do povo de Deus está convocado a ser um liturgo cósmico mas vejamos algo da anamnese tão importante na missa nova porque os signos litúrgicos tornam presentes os atos salvíficos realizados por Cristo no passado no tempo de sua peregrinação terrena é por isso mesmo que podemos chamar os signos litúrgicos de ritos recordatórios ou comemorativos para os modernistas isso é claro que isso parece com o protestantismo no entanto no século 16 para os modernistas o protestantismo utilizou de maneira ruim este conceito para negar o caráter sacrifical da missa isso para os modernistas dizendo que era uma mera comemoração do sacrifício da cruz e Trento teria posto a doutrina claramente a missa é verdadeiro sacrifício que representa comemora e aplica a cruz mas não é mera comemoração mas isso teve um efeito complicado é que os teólogos post-identinos acabaram por dirigir sua atenção a noção de sacrifício e deixaram de lado em segundo plano a de memorial com que os neomodernistas insidiosamente caem de certo modo no luteranismo que eles haviam acabado de criticar no início do século XX Dom Cabrol publicou um estudo sobre a anamnese era um verbete do dicionário de arqueologia cristã e liturgia e nele Dom Cabrol destaca a importância que teria tido essa noção mas afirmando que foi Casel quem deu um lugar privilegiado na teologia dos mistérios e segundo tal doutrina vamos relembrar os mistérios cultuais são memoriais objetivos que reapresenta que reatualiza os atos salvíficos de Cristo para os modernistas esse caráter objetivo desta memória vejam a sutileza distinguiria esta doutrina do mistério pastal da tese protestante acerca da eucaristia condenada por treto estamos em plena hermenêutica da continuidade mas Casel não aplicou só a noção de memorial objetivo a eucaristia com respeito a cruz senão que a expandiu a estendeu a todos os atos de culto respeitante a todos os mistérios salvadores e no entanto a tradição fala de uma reatualização especial do sacrifício de Cristo por acaso se pode dizer que na missa da natividade se torna tão presente o nascimento como a morte do senhor para esta dificuldade o mistério pascal considera ter dado solução sublinhando aquilo que Casel não havia sublinhado com todo vigor a unidade da obra redentora de Cristo toda obra de Cristo toda vida de Cristo compõe uma grande unidade que tem seu centro cabal no trânsito pascal ou seja na passagem do senhor da morte à vida e não na morte na cruz razão porque o caráter sacrifical da missa apesar de que as palavras consagratórias na missa nova possam valer está não só atenuado como obliterado daí que a missa nova seja um perigo para a fé com efeito diz o Vaticano II esta obra Cristo realizou principalmente pelo mistério pascal de sua bem-aventurada paixão ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão veja ora considera-se principalíssima a ressurreição como um termo como um fim como uma finalidade ora se une as três coisas paixão ressurreição e ascensão numa só coisa dando peso idêntico a todos numa grande unidade alguns quiseram ver na Mediator Day uma aprovação oficial desta doutrina mas depois se viu que não e os próprios neomodernistas não insistiram no assunto a verdadeira aceitação desta doutrina virá como não é nada surpreendente com sacrosanctum contilium mas a nova noção de memorial surge aparece especialmente quando o documento diz o que é a missa diz ele nosso salvador na última ceia na noite em que o traiam instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e de seu sangue com o qual ia perpetuar pelos séculos até sua segunda vinda o sacrifício da cruz e confiar assim a sua esposa que é a igreja o memorial de sua morte e a ressurreição sacramento de piedade signo de unidade vínculo de caridade banquete pascual onde se recebe como alimento a Cristo e a alma se enche de graça e nos e nos é dado um presente da glória futura e se estamos na nova páscoa né é o que quer dizer de novidade precisamente a doutrina dos mistérios que se denomina pascal é é que a celebração litúrgica do mistério de Cristo não encontra na antiga festa da páscoa só uma figura mais um tipo mais uma prefiguração mais mas sua própria chave explicativa e esta nova atitude que procura no antigo testamento os esquemas interpretativos do novo corresponde a mudança de método na teologia de cunho modernista né o modernista não tomista dos últimos cem anos é abandonou-se uma teologia doutrinal em favor de uma teologia histórica absolutamente desconfiada como se diz na pachente das sistematizações conceptuais e que prefere considerar o mistério revelado de modo genético como uma realidade viva que opera na história da salvação a páscoa cristã para os modernistas não substituiu para os vaticanos segundos não substituiu simplesmente a páscoa judaica está organicamente vinculada a ela a ponto de de não nos manifestar todo o seu significado o conjunto do seu significado se não em estreita continuidade com aquela a páscoa judaica que foi sua figura e preparação e com efeito os teólogos do mistério pascal dedicaram-se amplamente reiteradamente que todo o culto do antigo testamento tinha que ver com a páscoa e nisto tinham razão mas só que eles insistiam neste ponto para dar o salto indevido o de que a nova páscoa está organicamente vinculada a páscoa judaica é professor? sim daí a inauguração do ofertório também imagina exatamente exatamente isso eu mostrei na última aula do meu curso gratuito atual crise na igreja exatamente então para abreviar e resumir esta teologia traz de novidade o seguinte a teologia clássica especialmente a tomista e a tridentina entender a liturgia antes como uma ruptura com o antigo culto com o culto do antigo testamento ao passo que o mistério pascal graças a sua teologia histórica redescobre sua continuidade essencial e mais particularmente ainda esta continuidade pascal permitirá que se redescubra a unidade do culto a natureza do rito eucarístico e a tridimensionalidade e a tridimensionalidade de seu conteúdo e o caráter comunitário de sua celebração tudo isso claro é a partir da certeza de que a teologia clássica é ressecar para o mistério de Cristo e o pulverizar em diversos momentos perdendo de vista o dinamismo pascal por isso é que a nova unidade do culto se dará em torno ao mistério pascal o padre Duploier em 1946 fazia soá-lo o alarme diante do que chamava a obliteração na consciência de muitos católicos contemporâneos do sentido do senso da unicidade da transcendência da festa de Páscoa que a miúde cede lugar a outras festas natividade assunção todos os santos ou seja a prática atual da igreja é dissocia dissociaria a unidade profunda do mistério até a renovação presente recente no concílio vaticano é o lugar ocupado pela ressurreição de Cristo na economia da salvação atraia muito pouco a atenção dos teólogos e a escolástica havia considerado por um lado um Cristo estático em sua morte e um Cristo e um Cristo estático em sua ressurreição coisa que a doutrina do mistério pascal vai subsanar vai suprir mediante o que se chama o dinamismo pascal que seria o ponto de vista do mistério pascal em si mesmo a páscoa cristã é o mistério da vida que brota da morte o trânsito deste mundo a Deus operado por Cristo em benefício da igreja vejam que ora trata-se da unidade de morte ressurreição e ascensão ora se trata da centralidade absoluta da ressurreição e para eles teria faltado a Pio XII uma melhor compreensão deste ponto capital não é é preciso reconhecer com reverência que a Mediator Day ainda não continha nada acerca do mistério pascal isso dirá Gaiar Gaiar outro modernista de quatro costados é o papel exemplar para o surgimento do mistério pascal caberá ao movimento litúrgico que desembocará no Vaticano II para recompor a unidade perdida do mistério pascal é é esse é sorci né num livro chamado mistério pascal exatamente e quais são as três dimensões do banquete pascal é ou seja é acentuou-se o caráter tridimensional do rito ou seja como a festa pascal revive o passado vive o presente e antecipa o futuro para eles para os modernistas isto é o que já é é o que queria dizer São Paulo ao anunciar é a a pascalidade da morte do senhor pois quantas vezes comeres deste pão e beberes este cálice anunciareis a morte do senhor até sua volta é é para eles a ideia fundamental na missa da igreja primitiva sempre foi comemorar num banquete sagrado a paixão redentora do senhor razão porque apareceria em primeiro plano a estrutura de um banquete é mas sempre a comida impulsionava o homem a reconhecer sua dependência é por meio da ação de graças com que se terminava o banquete é por isso é que o elemento mais poderoso na oração da igreja primitiva teria sido a ação de graças e que esta como eucaristia a ação de graças como a eucaristia é se combinava com o banquete sagrado e com efeito assim deste modo entendido deste modo a eucaristia veio a ser a forma fundamental da liturgia da missa é como se institui a nova páscoa sempre acerta o arqueologismo nas ideias deles sempre quer retornar o arqueologismo e interpretado da maneira que eles querem assim como a arqueologia darwinista ou evolucionista também interpreta os achados arqueológicos como eles querem com métodos de datação radiométricos absolutamente imprecisos assim também é a mesma coisa aqui é como se a igreja depois da igreja primitiva não tivesse entendido a igreja primitiva e só o concílio Vaticano segundo é que viria entender a igreja primitiva e retomá-la assim como Lutero fez exatamente no século 16 não há diferença igual a Lutero não há diferença essencial quanto a essa sensação de que a igreja por mil anos 1500 anos ou 2000 anos não soube o que fez não há continuidade não há tradição não há magistério autêntico não há nada não há nada porque a coisa foi obterada ou vidada esquecida e redescoberta a partir do Beneditino Caselo e finalmente plenamente redescoberta nessa primavera da igreja que foi o Vaticano segundo e é a teologia dos mistérios entende a instituição dos sacramentos por parte de Cristo de uma maneira absolutamente nova acusando a Escolástica de ter forjado uma ideia excessivamente abstrata e geonítica e não suficientemente fundada na narração bíblica como se o magistério da igreja autêntico que adotou essa visão não fosse a regra próxima da fé enquanto as escrituras é apenas uma das regras remotas para os modernistas Jesus Cristo não teria criado novos signos ao modo como sempre se disse de instrumentos dotados de eficácia santificante por um ato especial de império o que suporia uma descontinuidade entre o culto do antigo e do novo testamento o que é um horror para os neomodernistas para esta nova teologia histórica como alguém já disse aí Cristo celebra sua páscoa com os mesmíssimos signos rituais de todo e qualquer judeu de seu tempo ponto mais que o instituidor dos sacramentos Cristo deveria ser chamado para eles de fundador ou seja aquele que dá fundamento aos sacramentos do novo testamento ele não fundou ele deu só fundamento a mudança de significado não é só parcial não se trata de uma mera mudança não se trata de significados distintos diferentes são diametralmente opostos porque para eles o que a páscoa antiga antecipava em sua dimensão profética a nova o reapresenta em sua dimensão memorial e o que é o banquete pascal a páscoa é um convivium tá certo ou seja um banquete um banquete ritual com significado memorial eucarístico e escatalógico e era assim a antiga páscoa e cristo não fez se não instituir a nova páscoa no mesmíssimo contexto com continuidade ritual e este banquete se diz sacrifício porque é um banquete não só se diz é sacrifício para essas mentes confusas porque é um banquete memorial veja ele é sacrifício porque é um banquete memorial no qual e mediante o qual se faz presente o sacrifício de cristo confusão tendo sempre presente no plano imediato dos signos achamos a forma do banquete e só em segundo plano é que aparece o significado da misteriosa realidade que é o sacrifício vocês vejam onde nós estamos metidos e isso é o que explica que na primeira edição da instrução geral do missal romano se dissesse pura e simplesmente a ceia do senhor ou missa é a sagrada sinaxe ou assembleia do povo de deus reunida junta sobre a presidência do sacerdote para celebrar o memorial do senhor nas edições típicas posteriores acrescentou-se o seguinte isso sem contradição o memorial do senhor ou sacrifício eucarístico a instrução eucarístico misterium insistirá em que a missa ou ceia do senhor é ao mesmo tempo de modo inseparável sacrifício em que se perpetua o sacrifício da cruz memorial da morte da ressurreição do senhor que disse fazer isto em memória de mim por isso na missa ou sacrifério e estão intimamente unidos vejamos o que é segundo essa nova concepção a comunidade celebrante se se entende então que a missa é um ágape ou seja uma refeição que como se diz que sela o amor fraterno entre os cristãos vê-se naturalmente que quem a celebra não é o sacerdote isoladamente mas toda a comunidade e isto é inspirado na antiga páscoa do antigo testamento é por isso é que para o sacro sanctum contilium é se permanece firme a natureza pública e social de qualquer celebração litúrgica é sempre de preferir a celebração comunitária sobretudo no que se refere a eucaristia e aos demais sacramentos é o número 27 de sacrosanto contírio e a eucaristia lê-se na instituição geral do missal romano a eucaristia enquanto centro da vida de toda a igreja não só universal mas local congrega todo o povo de deus está lá no institucio generalis missalis romani congrega todo o povo de deus em torno do sacerdote que preside a celebração do memorial da páscoa como representante de cristo ou seja do mistério pascal chega-se ao sacerdócio comum e isto é que foi um dos maiores êxitos um dos maiores conseguimentos do concílio vaticano segundo de fato hoje hoje é é o sacerdócio comum é considerado em todos os âmbitos na massa dos católicos nos liberal conservadores eu convivi bastante com os liberal conservadores no cdb e no e na liga cristo rei é ali ainda que não se fale aplica-se a noção de sacerdócio comum aplica-se perfeitamente a noção de sacerdócio comum a ponto de que o verdadeiro diretor espiritual do cdb e do da liga cristo rei é um leigo antônio donato vejamos agora é sempre insistindo que o mistério pascal é uma novidade absoluta é preciso saber se é algo novo em consonância com o velho tirado do tesouro único do magistério da tradição da igreja ou se são novidades profanas em contradição com o depósito da fé que nos deixaram os apóstolos insistas por ser memorial da páscoa de cristo a eucaristia também é sacrifício e os proponentes do mistério pascal afirmam peremptoriamente na mais perfeita hermenêutica da continuidade que não fazem senão dar continuidade de maneira fidelíssima a linha tradicional a linha do magistério da igreja etc a teologia dos mistérios diz que a missa é um banquete eucarístico mas se diz sacrifício porque é memorial que faz real e objetivamente presente o mistério da cruz de cristo que diz o novo o novo catecismo o amarelinho no sentido empregado pela sagrada escritura o memorial não é só a recordação dos acontecimentos do passado mas a proclamação das maravilhas que Deus fez em prol dos homens na celebração litúrgica estes acontecimentos se fazem de certa forma presentes e atuais desta maneira Israel entende sua libertação do Egito cada vez que é celebrada a Pásco os acontecimentos do Êxodo do livro do Êxodo se tornam presentes a memória dos crentes a fim de que se conformem a estes acontecimentos o memorial recebe sim um sentido no novo testamento quando a igreja celebra a Eucaristia faz memória da Páscoa de Cristo e esta se faz presente o sacrifício que Cristo ofereceu de uma vez por todas na cruz permanece sempre atual quantas vezes se renova no altar o sacrifício da cruz no qual Cristo nossa Páscoa foi molado realiza-se a obra de nossa redenção a Eucaristia portanto é um sacrifício porque reapresenta ou seja torna presente o sacrifício da cruz porque é seu memorial e seu fruto vamos ver como eles mesmos explicam esse embrólio para eles trata-se do regate da doutrina de São Paulo na carta aos hebreus Cristo foi molado uma só vez mas na epístola aos hebreus ensina-se claramente que o sacrifício da cruz foi um sacrifício de expiação dos pecados sacrifício único definitível repetível irrepetível e eterno pois bem a doutrina dos mistérios prega a volta à escritura e dará ênfase à teologia da carta da epístola aos hebreus volta-se também segundo eles aos pais aos padres da igreja o aspecto sacrifical da eucaristia dizem eles está presente no padre como uma posse natural é uma verdade constantemente afirmada e pacificamente possuída no entanto é é uma constante nos padres falar do sacrifício eucarístico como memorial do sacrifício da cruz e assim vamos é foi mérito de caselo ou do beneditino ter recuperado toda essa perspectiva mistérica dos padres diante da linha tridentina e pós-tridentina que tomou caminhos completamente diversos né e chegou a dizer santo tomás é o teólogo da presença real e da transubstanciação mais que do sacrifício eucarístico que ele só toca de passagem mas dizia caselo né que a escolástica era contrária a teologia dos mistérios os medievais teriam perdido a verdadeira noção de sacramento né as expressões então sacrifício exemplar sacrifício em figura em imagem em mistério em sacramento em símbolo que expressavam para os padres determinado modo de ser do sacrifício de cruz vão assumindo na idade média um significado exterior e saíes se vê obrigado a reconhecer por seu lado que santo tomás afinal de contas não compartilha a tese capital central do mistério pascário é mas para os modernistas entender a missa como sacrifício ritual atentaria contra a doutrina da epístola aos hebreus sobre a unicidade do sacrifício e isto teria dado certo fundamento verdadeiro ao protesto da reforma luterana embora esta reforma tivesse ficado segundo eles no meio do caminho por não recuperar o realismo da reapresentação que se dá no mistério eucarístico lutero dirá que a missa é memorial do sacrifício mas entenderá isso somente de modo subjetivo para os modernistas não é memorial real não só mental foi sobretudo o cardeal Caetano com quem é preciso ter metafisicamente algumas divergências mas foi sobretudo Caetano quem manteve a continuidade do sacrifício da cruz na eucaristia é respondendo assim a principal objeção de Lutero em 51 no conselho de Trento começa-se a discutir esse ponto é sempre se referindo a teses tomadas das obras de Lutero a primeira das quais dizia a missa não é nem um sacrifício nem uma oblação pelo pecado mas só uma comemoração do sacrifício da cruz nenhum dos teólogos presentes em Trento duvida que a missa é verdadeiro sacrifício mas há de fato explicações diferentes vários teólogos explicam seguindo a santo tomás que a reapresentação se faz por dupla consagração mas não há completo acordo a discussão só terminará na segunda convocação do concílio dez anos depois e com o decreto promulgado em setembro de 1562 e o primeiro dos cânones define como verdade de fé infalivelmente que a missa é verdadeiro e próprio sacrifício o que é explicado pelo primeiro capítulo do decreto depois de fazer referência a mesma doutrina da epístola aos eleus declara-se ali que na última ceia Jesus Cristo deixou para a igreja um sacrifício visível pelo qual se reapresentasse aquele seu sangrento que havia uma só vez de consumar-se na cruz e para que sua memória permanecesse até o fim dos séculos e sua eficácia a eficácia salutífera salvífera se aplicasse para a remissão dos pecados que diariamente cometemos o que não se diz é que a missa represente o sacrifício da cruz por dupla consagração então como se deve entender a expressão de Dentina sobre a reapresentação para o modernista não se trata da teoria etomista porque falta um elemento essencial dela a consagração separada do pão e do vinho como reapresentação e seria também importante o fato de que o catecismo do concílio o catecismo para os párocos publicado só sobre Pio V quando reproduz literalmente o texto do concílio mudou o verbo reapresentar pelo verbo instauraretor que significa fazer de novo o presente bom a partir de Trento então segundo os modernistas há uma mudança na maneira de tratar o problema do caráter sacrifical da missa uns defendem teorias imolacionistas por exemplo Cardial Belarmino Delugo Soares pondo a nota principal de todo sacrifício no causar na vítima certa mudança a modo de destruição teorias oblacionistas Lepin Delatéio e outros que enfatizam como elemento principal do sacrifício a oblação da vítima há teorias da reapresentação Vasquez Biot a cruz é sacrifício absoluto e a missa relativo que representa o da cruz por dupla consagração e com efeito foi a teoria do Cardial Biot que teve uma das maiores repercussões bom o desfecho comum de todas essas teorias para o modernista seria que em primeiro lugar querem ver cumprida no próprio rito da missa uma noção geral de sacrifício e só depois explicar sua relação com a cruz atentando assim contra a teologia da epístola Ezebius ou seja aquela que fala da unicidade do sacrifício na cruz mas em razão disso é que a doutrina do mistério pascal segue a linha da chamada teoria sacramental há uma sentença comum por assim dizer segundo os modernistas né o memorial é um conceito que expressa de modo excelente a doutrina de toda a tradição eclesiástica sobre o sacrifício da missa em sua relação com o sacrifício da cruz nosso culto é um memorial do senhor feito com palavras e com uma ação sacramental e a ação da Eucaristia é memorial da morte e ressurreição do senhor quando Pio XII havia promulgado a Mediator Day os defensores do mistério pascal ficaram incomodados é claro mas o magistério conciliar e pós-conciliar adotou uma linguagem que harmoniza perfeitamente se harmoniza perfeitamente com as doutrinas do mistério pascal ainda que em seus documentos mais autorizados seja sempre parco pobre escasso em explicações por quê? para evitar as expressões que choquem que se choquem por sua novidade com a linguagem tradicional assim o novo código de direito canônico retomando as expressões do concílio diz o sacrifício eucarístico memorial da morte e ressurreição do senhor no qual se se perpetua ao longo dos séculos o sacrifício da cruz bom mas mais que dizer que a missa é sacrifício por ser banquete o mistério pascal também renova o que se entende por sacrifício os novos teólogos vão dizer que certos defeitos do pensamento clássico teriam levado a igreja a ter uma noção muito estreita do sacrifício de Cristo identificando-se tão somente com a morte na cruz a escolástica buscava definir as noções que utiliza procurando uma precisão uma clareza que não condiz com a profundidade do mistério pascal este mistério é tão misterioso diz um dos modernistas que não pode ser definido ou seja anatema sítico porque exatamente é o que é condenado na paciente bom então para a nova teologia insista-se insista-se o reducionismo da escolástica deixa de fora a essência do sacrifício da Cristo no que seria seu aspecto principal a ressurreição vejam vocês o aspecto principal da essência do sacrifício de Cristo é a ressurreição todos os defensores do mistério pascal de algum modo chegam a esta mesma conclusão a saber que o sacrifício de Cristo de Jesus Cristo não consiste só em sua morte mas também e principalmente sobretudo em sua ressurreição e alguns acrescentam em sua ascensão então o sacrifício de Cristo consiste em sua morte para os modernistas somente se se entende por morte não a morte separação mas a morte páscoa ou seja a passagem do mundo ao pai pelos mistérios da glorificação né e isso se estende ao pão separado do vinho que é signo de sacrifício bom então vejam que mudança de eixo impressionante contra 20 séculos da igreja a eucaristia já dizia caselo é memorial de toda obra de nosso senhor toda obra da salvação por isso é que se deve recordar né na eucaristia todas as fases da obra redentora de Cristo a indivisível unidade do mistério de Cristo ficou como um dos principais fundamentos do mistério pascal e os documentos do vaticano segundo estão indelevelmente marcados por esta doutrina sacrosanto um concílio número 5 esta obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus preparada por Deus né pelas maravilhas operadas por Deus no povo da antiga aliança foi o senhor nosso senhor Jesus Cristo o que quem a realizou principalmente mediante o mistério pascal de sua bem-aventurada paixão ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão e assim vai repetindo isso até o fim bom e diz o catecismo da igreja o catecismo amarelinho novo a passagem de Jesus a seu pai por sua morte e sua ressurreição ou seja a páscoa nova é antecipada na última ceia e celebrada na eucaristia que cumpre dá cumprimento vejam vocês a páscoa a páscoa judia e antecipa a páscoa final da igreja na glória do reino a eucaristia é o memorial da páscoa de Cristo diz ainda o catecismo ou seja da obra da salvação realizada pela vida pela morte pela ressurreição de Cristo obra que se faz presente pela ação litúrgica pois bem para entender enfim como é que a eucaristia pode ser inseparavelmente banquete e sacrifício constituiu-se uma das principais descobertas do mistério pascal que teria poupado a igreja funestos mal entendidos a missa seria então um convite um banquete um convivium memorial eucarístico e escatológico o rito é o rito de um convivium de um banquete nele se faz memória da história de nossa salvação reapresentando-se sempre misteriosamente o sacrifício ou seja não o sacrifício da cruz mas toda a obra de Cristo e também se cumpre a grande ação de graças pela intervenção divina significada pelos alimentos coisa que já se havia começado na última ceia vejamos um tópico geral que seria o mistério que é o mistério pascal e a cruz de Cristo diz a doutrina do mistério pascal o princípio primeiro da reforma litúrgica pós-conciliar talvez seja como se lê em Eclésia um dos pontos doutrinais que por sua novidade talvez não tenham sido bem compreendidos por alguns setores da igreja ó agora ao proibir praticamente a missa tridentina né ele é Papa Francisco como já havia feito Paulo VI e João Paulo II puniu os que não compreenderam bem os setores que não compreenderam bem a novidade da reforma litúrgica se somos teologicamente bem formados ou seja a maneira antiga né os textos do magistério pós-conciliar de modo algum são suficientemente explícitos por si mesmo só parecem adquirir algum sentido se são lidos justamente à luz de citações dos teólogos iniciados na mesma doutrina embora cada ponto da análise feita parece ser ensinado por algum dos teólogos que são citados a síntese do mistério pascal a síntese global do mistério pascal não parece ser sustentada por nenhum desses teólogos vejam que coisa curiosa e com efeitos como teólogo ou católico bem formado não entende nada disso não entende o que se diz no Vaticano II nem no pós-Vaticano II o que nós vemos no mistério pascal que é certo princípio chave de interpretação mas qual é a interpretação o que é afinal o mistério pascal isto não aparece em nenhum lugar porque modernistas que são são avessos a definições e toda definição requer a explicação de cada partícula dessa mesma definição coisa que para eles está longe da experiência do experiencialismo que o modernismo e o nemo modernismo comparte com o perennialismo ainda está por fazer-se em minha modesta opinião não sou especialista em perennialismo mas ainda está por fazer-se um estudo histórico das relações entre essas duas coisas porque são muitíssimo parecidas neste mundo novo todo mundo fala de mistério pascal mas todos advertem trata-se de um mistério tão misterioso que não pode ser definido e se o tentarmos definir o vamos esvaziar vamos esvaziar a mesma expressão mistério pascal de seu próprio conteúdo assim pensa essa gente e isto esta multiplicidade de opiniões quanto ao mesmo sem um centro unificador é exatamente o novo magistério democrático que renunciou a sua autoridade doutrinal em prol do pluralismo doutrinal do povo de Deus até Pio XII a luz descia do alto e o magistério da igreja impunha aos teólogos os claríssimos princípios de sua ciência ou seja a ciência dos teólogos com a autoridade do magistério autêntico agora a luz pretende subir do mais profundo e obscuro para o alto dialogando entre si e com a hierarquia como mero árbitro ou mediador de mesa de debate os teólogos vão chegando a conclusões que o novo magistério simplesmente promulga neste modo herético de exercer autoridade este modo novo e herético de exercer autoridade como agora o magistério não impõe princípios senão que autoriza conclusões que não são senão tendências gerais de uma multiplicidade de concepções teológicas pessoais temos de seguir exatamente este caminho para entender tudo isso que Calderon nos ensina a seguir e ao confrontar o novo com o velho para verificar se este novo provém realmente do depósito da fé do tesouro da revelação é é preciso seguir os mesmos passos que demos é para explicar a nova doutrina então é preciso retomar cada ponto agora por outro ângulo é e devemos começar por tratar do modernismo em si que é sem dúvida alguma um cavalo de troia o modernismo se foi gestando ao longo dos tempos né e depois vai concretizar se na chamada velha teologia né que é depois da Pachente de São Pio X o outro nome do modernismo né e foi incubado no movimento litúrgico que como diz Calderon né foi uma das vias mais eficazes por onde passou a sutil heresia do modernismo e do mistério pascal mas quem abriu as portas da igreja para a heresia para essa sutil heresia já pré-condenada na Pachente na Mediator Day etc foram os próprios documentos do Vaticano II bom isto é preciso ter como suposto e o modernismo a teologia modernista essa sutil heresia se bate contra a mentalidade teológica tradicional que segundo ela é impregnada de um conceptualismo abstrato crítica que repita-se repita-se foi condenada pela Pachente o mistério pascal quer ser uma nova explicação do dogma da redenção que na linguagem católica tradicional se denominava mistério da cruz mas o mistério da cruz apresenta uma dificuldade tão grande para ser compreendido que sem isto é verdade que sem a docilidade espiritual de uma fé vigorosa e viva parece uma estupidez coisa que o mesmo São Paulo disse é verdade que a pregação da cruz de Cristo parece uma necessidade ou seja uma estupidez aos olhos dos que se perdem dos que se condenam mas para os que se salvo é a virtude e poder de Deus e é Cristo a virtude de Deus e a sabedoria de Deus com o que ele diz o mesmo que São João na introdução do seu evangelho então a primeira causa a causa própria que levou a elaboração do mistério pascal é o escândalo da cruz porque os católicos foram progressivamente escandalizando-se com a cruz porque já estavam impregnados de liberalismo de modernismo liberal querendo limpar os obstáculos que iam progressivamente excluindo a igreja de um mundo cada vez mais liberal ele mesmo os liberais católicos terminaram de modo necessário por negar os pontos centrais do dogma da redeção em que se concentra de certo modo essa necessidade essa estupidez e este ponto reduz a dois primeiro a satisfação vicária de Cristo e a natureza do sacrifício eucarístico é a que antepores portanto um rechaço uma rejeição da teologia católica o que impedia aos modernistas liberais aos católicos liberais lhes impedia o alcançamento de seu fim de seu propósito e uma das propriedades das mil doutrinas do mistério pascal é sua instabilidade cada um dizia uma coisa o mesmo papa pós-conciliar que acusava os tradicionalistas eu não gosto dos nomes tradicionalistas mas vá lá os tradicionalistas de ignorar não entender o mistério pascal já apresentou depois outras versões ele mesmo de sua teologia pessoal e atenção as teologias pascais ou de ressurreição são patentemente inspiradas de algum modo em Teyat Shadam e terminam sempre como em Teyat Shadam em teologia da encarnação para por fim terminar derivando em qualquer coisa é o verdadeiro carnaval doutrinal não tem um menor nexo entre si a multiplicidade de doutrinas a respeito de uma doutrina do mistério pascal que não se define nem se explica porque é um mistério misteriosamente entendido experencialmente experimentalmente entendido como dizem também os perenialistas bom as correntes teológicas que fizeram nascer o mistério pascal foram repitas depois da encíclica humani generis do mesmo Pio XII é que foram chamadas depois no velho teologia nova teologia bom embora se diga nova que essa teologia é nova e nova por excelência por antonomasia a essa teologia que pretende utilizar como instrumento não a filosofia tomista que foi aprovada pelas 24 teses tomistas por Bento encomendada por Pio X aprovadas por Bento XV e depois Pio XI ainda disse que a doutrina de Santo Tomás é a única doutrina que a igreja fez sua mas então esta nova teologia é nova não só porque utiliza como instrumento a filosofia moderna mas tem como nota característica que esta nova espécie de teologia é de ordem puramente negativa em termos técnicos apofática desconfiada do método escolástico em particular de Santo Tomás que é essencial a teologia a teologia do próprio magistério da igreja vai se cair num apofaticismo em algo de ordem negativa mais ou menos como a a teologia do Rabi Rabi Maimonides que foi o mais importante teólogo judeu e teologia apofática e negacionista essa puramente negativa desculpe negacionista não puramente negativa é esta que conduz diretamente ao agnosticismo porque Santo Tomás ensinou que conquanto não possamos conhecer a essência de Deus nesta vida coisa que só podem conhecer só se pode conhecer só podem conhecer a Deus por essência aqueles que se salvarem na beatitude eterna na contemplação que se chama meio metaforicamente face a face de Deus ainda assim podemos conhecer racionalmente como preâmbulo da fé não só que Deus é que Deus existe para facilitar as coisas não é um bom verbo mas que Deus existe ou é senão que se pode conhecer analogicamente partes quiditativas coisas quiditativas essenciais da mesma essência de Deus e isto é totalmente contrário ao apofaticismo a teologia apofática é aquela que diz tão somente que só podemos conhecer Deus pelo que ele não é assim ele é imaterial não material ele é imortal não mortal ele é infinito não finito mas não podemos saber que ele é o sumo bem que ele é o próprio ser subsistente por si mesmo que ele é ato puro que são coisas positivas e não negativas e isto conduz ao agnosticismo tal qual embora Maimonides fosse muito superior a toda essa caterva de teólogos modernistas mas muito superior a toda essa caterva de perennialistas etc ele era um homem que às vezes São Tomás citava positivamente essa caterva é Maimonides piorado e que leva claramente ao agnosticismo e à perda da fé esta é a consequência que vemos hoje a perda da fé crescente e muitos que vão à missa comungar a missa nova tem certeza de que não estão comungando ao corpo sangue alma divindade de Cristo pessoas que vão à missa comungam e tem certeza que Adão e Eva foram um mito isto tudo é consequência desse apofaticismo radical obtuso do modernismo que ele compartilha com o perennialismo e que está na origem do mistério pascão os modernistas tem perfeita ciência que aquilo que impede que a igreja adira ao mundo é a lucidez da escolástica ou mais particularmente como dizia São Pio X a lucidez do tomismo mas a combinação de falta de fé e do horror do terror da exclusão social levam o teólogo modernista da novela teologia a desconfiar do método de São Tomás e a buscar saídas na filosofia moderna ele antes primeiro substitui a lógica aristotélica medieval pelas ideologias da moderna e contraditoriamente como todo arqueologista modernista depois de negar a lógica aristotélica medieval volta à antiga idade dos padres como para pescar pérolas em águas turvas como é o caso da noção de seminaverbe que está no no decreto agentes sobre a ação missionária do Conselho Vaticano II que é tomada de São Justino vejam que falava de seminaverbe do verbo Cristo na filosofia grega o que é certo ou errado é é uma coisa outra coisa totalmente diferente é agentes é dizer que há seminaverbe ou seja sementes do verbo nas religiões não cristãs coisa que absolutamente São Justino nunca disse nem diria porque não era um herés né né uns novos teólogos preferem a pura negação do tomismo e da escolástica em geral do aristotelismo outros preferem a volta é a idade patrística em busca de pérolas em meio a águas turvas porque com efeito muito da doutrina filosófica dos padres da igreja ainda era inicial eles não conheciam os primeiros eles não conheciam Aristóteles e conheciam mal Platão eles seguiam muito aos estoicos que é uma doutrina materialista então eles se fundavam coitados porque não tinham outros eles se fundavam em uma má doutrina filosófica daí que São Justino possa dizer com certa impropriedade que há sementes do verbo de Deus da segunda pessoa da Santíssima Trindade na na filosofia grega o que absolutamente não é verdade absolutamente absolutamente o que pode haver de reflexo de uma revelação primitiva está deformada na mitologia grega embora alguns pontos de contato sejam mais ou menos manifestos o mito de Prometeu é a história de Adão é a história de Adão Prometeu roubou o fogo aos deuses para dá-los aos homens e depois isso é Adão e depois foi reconciliado com Zeus por Hércules que cumpre um papel messiânico era a promessa do Messias que havia esses ecos a promessa do Messias se deu assim que Adão e Eva foram expulsos do Éden e isso se espalhou por sua descendência é corrompendo-se de diversas maneiras a mitologia grega em alguns pontozinhos é a que mesmo se corrompeu por incrível que pareça e isto vai sim ajudar na na filosofia grega porque os filósofos gregos os grandes filósofos todos eles os grandes não os sofistas por exemplo não os históricos mas os grandes filósofos gregos sabiam perfeitamente Platão sabia perfeitamente que tinha havido uma revelação primitiva só não sabiam se perdeu isso que haveria é um Messias é e o retorno é Platão diz assim como nós não temos uma revelação divina olha só como nós não temos uma revelação divina que nos ajude a sulcar o mar tempestuoso desta vida precisamos acreditar na opinião dos antigos ou seja dos mitos vejam a consciência fina de Platão né é mas então é São Justino coitado tinha esses problemas essa afirmação não é boa é o verbo de Deus é um mistério misteríssimo por quê? porque é o mistério da Santíssima Trindade e isso não se alcança pela razão então somente pela revelação depois de que é revelado você pode explicar algo dele pela razão mas não sem antes é ser revelado pois bem o que é o que essa gente vai fazer é tentar destruir o muro que era o ensinamento dogmático autêntico do magistério da igreja fundado na melhor filosofia e teologia e a partir de Santo Tomás fundada essencialmente no tomismo já em Casel que era dos que preferia voltar aos antigos padres a combater a usar da filosofia moderna ele preferia isso ele no entanto chega ao ponto que ele vai ter de reconhecer que a doutrina de Santo Tomás lhe é totalmente contrária então ele que era preferia o retorno aos padres da igreja acaba tendo de reconhecer que o tomismo é um inimigo estava aberto a partir daí mesmo o caminho de coincidência entre as duas vertentes a arqueologista e a mais moderna que procurava assimilar a filosofia subjetiva moderna e vice-versa também do lado dos que preferiam utilizar de cara de início a filosofia moderna eles acabavam também caindo no arqueologismo dos outros bom são 23 e 51 eu vou eu eu teria agora de começar um assunto complexo né que é a abstração e a definição eu tenho de entrar em assuntos filosóficos que eu não terminaria a a a a minha noite então eu sugiro que adiemos isto para domingo que vem se vocês já quiserem publique esta primeira parte e no domingo que vem eu me comprometo a terminar seja como for eu só lhes peço que seja novamente a gravação no mesmo horário né que me é mais conveniente e assim terminamos eu creio que fica um podcast completo né total é bastante ilustrativo né é e por um ângulo que as pessoas a que as pessoas não estão acostumadas por que não estão acostumadas porque todo mundo leu a candeia outros leram lá o meu papel ético assistiram o meu curso e tal e isto nunca foi tocado é ali nós sabemos que o magistério da igreja renunciou a sua autoridade doutrinal em nome de uma suposta infalibilidade do sensus fidei do conjunto do povo de Deus por si mesmo né mas não sabemos a origem e a origem está na doutrina do mistério pascal então eu voltaria ao assunto aprofundando cada vez mais é no domingo pode ser que sejam três horas três horas e meia é mas paciência se é pra fazer vamos fazer bem feito não sem problema muito obrigado viu professor Nogueira tá bom então eu fico esperando domingo e e aí eu fico esperando fiquem com Deus muito obrigado pela oportunidade e até domingo até domingo muito obrigado fica com Deus aí vocês também um abraço tchau tchau então muito obrigado professor por ter dado essa aula magnífica muito obrigado Guilherme muito obrigado a todos que ouviram que Deus abençoe e esperamos todos vocês na continuação como já foi dito pelo professor dessa aula em uma segunda parte que futuramente estreará no canal então se inscrevam se aqueles que ainda não foram inscritos para receber a notificação e até a próxima até a próxima